Delicado demais teu carinho, teu sorriso corre o meu amor Tua esperança me traz um carinho Só consigo entender quando falas de amor Porque o amor é tudo Porque quando se é festejar o nosso amor segurou E nunca mais eu quero te deixar porque o amor é tudo Nada melhor do que festejar o nosso amor seguro Você faz parte do meu querer, você faz parte do meu sonho Eu já torci tanto por você e agora traz pra mim A fé de volta traz bem perto a tua aura Eu sempre vou querer o que é melhor em ti